Agora vou ler a pergunta que recebemos por e-mail. Será que é a sua? Bom, a pergunta de hoje é da Maria Luísa de São Carlos. E se você tem alguma dúvida sobre estética como a Maria Luísa, é só escrever pra gente que a gente responde aqui no programa Fisioforma. O endereço é fisioforma.com.br. Então vamos ver a pergunta da Maria Luísa. Olha, qual é o diferencial da depilação da fisioforma? E eu queria saber se posso fazê-la agora, com os dias mais quentes. E aí, doutora? Aqui na Fisioforma nós utilizamos a luz intensa pulsada para fazer a depilação progressiva definitiva. Você pode sim utilizar deste método agora que está esquentando, inclusive no verão, sem problema nenhum. Basta obedecer as recomendações feitas pelas fisioterapeutas.